Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra passar uma dica bem legal sobre dentes pra você fazer um clareamento assim, bem bacana, mas sem dor, sem precisar ir ao dentista usando um produtinho que é bem fácil de encontrar, de você comprar e ele também não é muito caro eu comprei esse produto no AliExpress, mas vocês também acham aqui no Brasil, acham em qualquer farmácia e o produtinho é esse aqui, que é o Advanced Whitening Stripes que são aquelas fitinhas branqueadoras que você aplica super fácil, 30 minutinhos e seu dente fica mais branco então se você tem um dente um pouquinho amarelado e você quer melhorar um pouquinho o aspecto aos poucos esse produto eu achei bem legal, e aí eu vim aqui fazer uma resenha rapidinha pra vocês porque quando eu comprei eu vi que algumas pessoas ficaram curiosas pra saber se funciona me pediram resenha, se prejudica os dentes, então eu vou fazer essa resenha aqui breve mas é um produto bem bacana, bem legal, acho que vale a pena você investir e eu vou falar aqui a minha experiência com o produto a primeira coisa que eu quero falar aqui, deixar bem claro é que eu não sei se o uso contínuo desse produto pode prejudicar os seus dentes se pode danificar alguma coisa ou se pode também atrapalhar o esmalte dos nossos dentes mas eu posso falar também que pelo tempo que eu uso, tem mais ou menos um mês eu gosto de aplicar uma vez na semana aqui fala que você pode usar de duas a três vezes duas vezes por dia, três vezes na semana só que eu me esqueço, então eu uso uma vez na semana quando eu vou sair, quando eu quero gravar um vídeo, alguma coisa assim aí que eu me lembro, eu vou lá e faço a aplicação então se você usa continuamente, pode ser que venha dar algum problema eu não sei falar isso, tá gente? mas o tempo que eu estou usando eu não tive problema nenhum a aplicação é muito simples, você vai retirar as duas fitinhas e eu posso falar que é como se fosse um gel elas parecem que tem um gel que deve ser o produto que faz o clareamento nos dentes você vai fixar no seu dente, é muito fácil de aplicar e também já vem o formato dos dentes você vai esperar 30 minutos, deixar o produto agir e na hora de retirar, eu gosto de tirar aquela fitinha e vir passar a escova sem a pasta de dente é claro que você precisa higienizar bem a sua boca antes passa um fio dental, faz a sua escovação normal e finaliza com o tratamento da fitinha aí depois que eu tiro, eu gosto de vir com a escova só com água assim, sem nada porque o gel ele fica todo agarrado no nosso dente aí você tira e você vai ver aquela diferença que deu eu achei que deixa sim os dentes mais brancos esses dois dentes que eu tenho, eles são mais amarelados os outros é tranquilo, não é amarelo, é um dente mais branquinho mas esses dois são mais amarelados e eu notei que dá sim uma diferença porque não adianta você usar uma semana o amarelo vai sair, mas depois ele vai voltar então foi isso que eu reparei ele não tira por completo mas enquanto você está fazendo o tratamento e fazendo o processo você sente o seu dente mais branquinho mas assim, eu acho que vale a pena se você tem algum evento e você não quer deixar aquela sensação de seu dente amarelo se é uma coisa que te incomoda vale a pena sim você investir e você usar eu gostei então algumas pessoas ficaram em dúvida se o produto, ah, será que é bom, né? porque é do AliExpress, produto é da China e eu também já usei aquele da Oral-B que a gente encontra aqui em farmácias eu gostei também, eu acho que vale a pena tanto um quanto o outro e aí se você acha que não vale a pena comprar em sites da China e esperar chegar você compra por aqui mesmo que o efeito é o mesmo eu gostei até um pouquinho mais desse, do efeito do que do outro mas dá pra você conseguir um bom resultado também com o da Oral-B é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e da resenha que eu já estava devendo há muito tempo vai ter as fotos também lá no meu blog eu vou deixar um post explicando, falando o link desse produto e também falando o valor que eu paguei espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e até as próximas e aí